Licença. Mesmo que você não perceba, alguém pode estar roubando água da rede pública. A ligação clandestina é crime. Em caso de suspeita, denuncie ligando para 181. A água é sua. Tome conta dela também. Água. Sabendo usar, não vai faltar. Sabesp. Tudo Imóvel. Oferecimento. Imobiliária IAS. Todesco. Algure. Movesc. Olá, como vai? O programa Tudo Imóvel de hoje vai trazer a entrevista aqui direto da Imobiliária de Paula. Hoje eles estão inaugurando uma nova filial aqui em Santo André. E eu vou conversar com o proprietário idealizador dessa marca tão conceituada no Grande ABC, que é o senhor Jair Ferreira de Paula. Obrigada por falar com a gente. O senhor Jair, parabéns por hoje, por essa festa, para os seus funcionários também, como para todo o Grande ABC. Eu que agradeço a presença do jornal, especialmente da sua presença, da sua staff. É uma alegria muito grande recebê-los aqui, num momento tão especial, quando nós realmente conseguimos inaugurar mais uma filial da De Paula. É um momento, assim, de muita alegria que eu os recebo aqui. Muito obrigada. É assim, nós viemos sempre com muita honra, né? Porque é toda uma história, quando a gente fala de uma imobiliária como essa, de um conteúdo também econômico que vocês trazem. E conversando um pouco com o senhor, nos bastidores, que a gente sempre fala, o senhor me falou da sua experiência, né? Ah, eu tive contato comercial, aí eu gostei disso, criei. Fala um pouco dessa experiência que o senhor teve até chegar nessa consagração também, que é a imobiliária. Ah, pois não. Realmente, a nossa história é bem longa, até porque a nossa idade já não é tão pouca. Mas eu acho que a vida é uma somatória de experiências, né? E todas elas são de significado e de importância, né? Trabalhei por longo tempo em São Paulo, fui subcontador da Fundação Santo André, né? Depois trabalhei em São Paulo no Projeto Rondon, na USP, por um ano e meio. Trabalhei antes disso também ligado ao Projeto Rondon, no Vale do Jaquitiunha. De sorte que você vai somando uma série de experiências e tal. Aí eu consegui canalizar tudo isso para o ramo imobiliário. O ramo imobiliário é apaixonante porque você lida com pessoas. E cada pessoa tem o seu universo, é muito enriquecedor você poder conversar, você poder tratar com as pessoas, enfim. Poder ser útil, né? Ajudar as pessoas a realizar o sonho da casa própria, né? Como a gente diz, né? E quando o senhor fala realmente do sonho, até ia falar isso, né? Não é somente assim uma venda de uma casa, uma alocação. É realizar mesmo, a moradia hoje é muito importante. O senhor com 30 anos de experiência aqui no Grande ABC, acho que o senhor já encarou vários mercados também aqui na região, não é verdade? Com certeza, com certeza. Aliás, a economia brasileira é muito instável, né? Ultimamente, felizmente, ela tem se tornado mais estável. Porém, no curto prazo aí, no médio prazo, eu diria, ela teve muitos solavancos, né? Uma ocasião, ficamos só com 50, eu não sei se era cruzeiro, sei se era cruzeiro novo, mas era 50. Então, todo o dinheiro foi tomado. De sorte que a economia foi de altos e baixos. E a gente vivenciou tudo isso e conseguimos sobreviver, né? E crescer, apesar das dificuldades do mercado, mas nós fomos crescendo e, graças a Deus, consolidamos a marca de Paula, né? Um trabalho de grupo, evidente que esse trabalho é um trabalho de grupo. Muitas pessoas somaram conosco nisso, especialmente minha esposa, né? Que eu não posso esquecer de dizer da importância dela, todo esse trabalho, né? Maria Emília e todo o pessoal que nos circunda, que trabalha conosco também, claro. Eu acredito muito no que o senhor está falando, que muitas das vezes que nós fazemos uma entrevista, a gente vê o quanto é importante uma família, né? E a família se faz com a família que nós temos mesmo, no caso da sua esposa, e com os funcionários. Hoje a festa é pra eles, né? Um churrasco gostoso, uma bebida, uma musiquinha agradável. Então, assim, pra trazer realmente essa amistosidade que vocês passam. É verdade, é verdade. É um momento de alegria, como eu disse, né? Então, os funcionários são aqueles que mais... São a peça mais importante da empresa, né? Com certeza, né? São os funcionários, né? Então, eles todos aí estão reunidos, alguns convidados e tal. Estamos aí muito felizes aí com o pessoal, né? Com certeza. A de Paula hoje inaugurando essa filial. Então, vocês têm há 30 anos no mercado, a matriz fica em São Bernardo, é isso? Não, em Santo André mesmo, na Praça Kennedy. Na Praça Kennedy, nós temos a nossa sede lá já há muito tempo, né? Na Praça Kennedy. E agora aqui. Mas temos também uma filial nos Estados Unidos, em Orlando, né? Que esse mercado, muito em ascensão. Muito em ascensão. O mercado imobiliário americano entrou numa situação, numa fase muito difícil do mercado, né? Falta de crédito, de falta de crediário e tal. O sistema imobiliário está muito parado. E exatamente nesse momento foi que nós levamos uma mensagem diferente lá. Falou, não, gente, agora que é hora de oportunidades. Então, exatamente, os imóveis embaixo, né? Deu oportunidade para que muita gente adquirisse imóvel lá. E nós tivemos muita felicidade em ter aberto uma filial em Orlando e ela é um sucesso hoje. Muita gente adquirindo imóvel lá, enfim, alugando também. Ficou uma extensão, realmente, do Brasil, a Flórida. Não, sim. E eu acredito que o senhor acaba sendo um consultor, realmente, para as pessoas que querem fazer e querem comprar o imóvel fora. Porque precisa ter uma certeza onde vai comprar. Porque, imagina, aqui já é difícil. Isso porque a gente conhece o espaço, o local e tudo mais. Mas, imagina comprar um imóvel no exterior. Então, precisa-se falar com alguém que entende e possa fazer essa consulta corretamente. Perfeito. Nós temos lá uma pessoa que hoje se tornou nosso sócio, né? Que é o Paulo Alves. É um jovem de 41 anos, mas ele tem 21 anos nos Estados Unidos. Ele é broker, fez universidade lá. Foi professor, inclusive, de português na universidade. É um jovem muito talentoso e muito estudioso. De sorte que a imobiliária se consolidou com a presença dele, né? Que fortaleceu muito a imobiliária lá. E a orientação que nós damos às pessoas que pretendem alugar ou comprar imóvel lá, são as mais seguras possíveis. No que tange a parte documental, na parte legal, na parte tributária. Enfim, as pessoas adquirem com absoluta segurança. Isso eu posso garantir. Com certeza. Olha, Sr. Jair, foi ótimo conversar com o senhor. É uma honra conhecer um empresário de sucesso que tem esse carinho pelo que faz, né? Porque a gente sente isso conversando com o senhor. Seu espaço está lindo, muito bem decorado pela sua esposa. Parabéns também pelo bom gosto e sucesso sempre. Eu que agradeço a presença de vocês. O Diário do Grande ABC realmente tem sido nosso parceiro ao longo desses 30 anos. Eu já tive a oportunidade de dizer que o Diário do Grande ABC é a nossa vitrine. É a vitrine do mercado imobiliário. De sorte que nós temos um carinho muito grande com o jornal. E sempre que estamos juntos. E muito obrigado pela presença. Mais uma vez eu digo. Pode contar com a gente sempre, viu? Agora está. Até porque nós temos o programa Tudo Imóvel. E a gente sempre vai ressaltar realmente essa parte de imobiliários, a parte dos imóveis do Grande ABC. Obrigada e sucesso. E a gente sempre vai ressaltar realmente essa parte de imobiliários. E a gente sempre vai ressaltar realmente essa parte de imobiliários. E a gente sempre vai ressaltar realmente essa parte de imobiliários. E a gente sempre vai ressaltar realmente essa parte de imobiliários. E a gente sempre vai ressaltar realmente essa parte de imobiliários. E a gente sempre vai ressaltar realmente essa parte de imobiliários. E a gente sempre vai ressaltar realmente essa parte de imobiliários. E a gente sempre vai ressaltar realmente essa parte de imobiliários. E a gente sempre vai ressaltar realmente essa parte de imobiliários. E a gente sempre vai ressaltar realmente essa parte de imobiliários. Legenda Adriana Zanotto